O presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga. Dimas Soldi traz ao vivo os detalhes pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, logo cedo, por volta das 7 horas. A cirurgia para a retirada desse cálculo da bexiga vai ser realizada agora ainda no período da manhã. De acordo com o boletim médico, o procedimento é minimamente invasivo, feito a laser e com anestesia. Quem acompanha o presidente é o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Lima Borges. A alta aqui do hospital vai ser definida depois da cirurgia. A gente continua acompanhando e volta com mais informações ao longo da programação aqui na TV Brasil. Renata. Perfeito, Dimas. Obrigada pelas suas informações.